Para esta experiência usaremos um termômetro com termopar, um borrifador contendo álcool, uma bomba de encher pneus, uma rolha de borracha acoplada a um bico com válvula e uma garrafa PET com um pequeno orifício na base. Começaremos introduzindo na garrafa o fio do termopar, transpassado numa rolha pequena de borracha. Ele irá servir para medirmos a temperatura interna antes e após a transformação do experimento. Em seguida, borrifaremos um pouco de álcool dentro da garrafa. O vapor de álcool será útil para visualizarmos a condensação. Agora, tamparemos a garrafa com a rolha e a acoplaremos à bomba de encher. Observaremos que ao injetar ar dentro da garrafa, como seu volume se mantém constante, haverá aumento da pressão. Esse aumento da pressão faz a temperatura interna da garrafa aumentar gradativamente, como podemos ver no visor do termômetro. Com a garrafa pressionada, abriremos a tampa de borracha de forma abrupta. No momento da descompressão, forma-se uma neblina branca dentro da garrafa e a temperatura interna diminui consideravelmente. Por causa da expansão repentina, ela se torna uma transformação praticamente adiabática, ou seja, sem troca de calor da parte interna com o ambiente. O trabalho realizado pelo gás que provocou a expansão diminui a sua energia interna, diminuindo a temperatura. Em consequência da diminuição da temperatura, parte do vapor de álcool se condensa, formando a neblina branca. Este é o mesmo fenômeno que ocorre na formação de nuvens no céu, ou das neblinas em dias frios. Agora, se repetirmos a compressão do gás, a temperatura irá se elevar e parte da neblina formada irá desaparecer. Este processo de expansão e compressão de um fluido pode provocar, além de uma mudança de estado físico, mudanças rápidas na temperatura de um gás, que podem ser aproveitadas, por exemplo, em máquinas refrigeradoras, tais como a geladeira ou o ar-condicionado. E aí Obrigado.